Fala galera, Toguro na área, vídeo novo se iniciando, mano, eu reagi ao meu primeiro vídeo, né, do canal e eu tive a ideia de reagir a esse vídeo porque, cara, como é que eu passei por isso aqui, né, e não reagi, mano, porque eu cheguei num nível de loucura aqui que eu não tava lembrando mais de nada, nem tinha lembrado o que eu tinha gravado. Essa viagem aqui aconteceu em 6 de fevereiro de 2017, um ano atrás, eu vou começar a reagir o vídeo no minuto 19.29, velho, esse é um vídeo que o link tá na descrição aí, fiquem bem loucos, você que é seguidor novo e não viu esse vídeo, é um vídeo que eu fui pra Miami, primeira vez pra Miami, e foi a primeira vez que eu conheci o Zug, mano, Mark Zug, que eu fiquei na casa dele inclusive agora. Por isso que eu falo, Fala, amizade sempre, pé no chão, humildade, contato, que nem eu falo na faculdade, faça contato, não tenha preconceito com aquele amigo nerd, aquele amigo burro, mano, faça contato, porque um dia aquele amigo nerd pode ser seu patrão, ou um dia aquele amigo burro pode ser seu patrão também, então o mundo dá volta, o mundo gira, pai. Então, pé no chão, vou começar a reagir o vídeo nesse minuto 19.29, que é uma farmácia lá em Miami, e por incrível que pareça, nesse dia, velho, o cara foi esfaqueado na minha frente, velho. É que eu não gravei porque eu fiquei sem reação, mano, eu fiquei assim, o cara entrou lá, pô, eu falei, mano, que fita, tio. Empolgante. Então é isso aí, vídeo novo se iniciando, se você quer, tenha mais vídeos reagindo, mano, acho legal, que nem o vídeo que eu gravei da, que eu fiquei louco lá em Miami, mano, nem lembro o que eu fiz, vou reagir esse vídeo também, mano. Então se você quer que eu reaja mais vídeos também, mano, fideliza no like, fideliza no compartilhamento, curte a vinheta aí, tem Toguro, tem like, é nóis. Vamos lá, bota o play, pai. Vou fazer o postreino que eu não comi ainda, mano. Então, como eu não posso treino aqui, mostrando o suplemento aí, ó, mó cena de cinema, velho. Pode passar, você acha? Mó cena, o meu medo aí, mano, a gente tava procurando uns bagulho ali, o cara, não, 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 não. Era o tipo de policia me chamar pra entrevista, né, velho. Pô, você viu a cena do crime, eu saí de filhinho, ó. Só se liga na cena. Esse é o brother também, o brother que eu trouxe lá em Miami. De alguma mina que tava por ali e tal Quando eu olho assim O cara com a barriga sangrando Tem que falar alguma coisa Nossa sena, velho Na nossa frente, hein, mano Só caiu no chão E na hora foi correria pra ligar pro resgate Na nossa frente, velho O cara estuqueava na nossa frente, mano Caralho, que difícil Sai no sangue A tripa do cara saindo pra fora, velho Você viu o civilzão? Aquele ali é a polícia civil, cara? Polícia civil, mano O cara tava todo disfarçado, velho Pesado, tipo Tipo o Andy Murphy, mano Pra ser motope, né Pra ser civil, né Olha o cara de motope Lá não precisa usar capa cheia Vai chegar muito rápido Nem cinco minutos, né Nem cinco minutos Cinco minutos, ambulância Mano, que cena estranha, velho Na nossa frente, mano O cara com a barriga Falei, porra, mano Boa noite, Ferro Ela já é quarta-feira, mano Tamo aí, né Eu tava reparando Que cabelo é esse, viado Que cabelo é esse, velho Mano, meu cabelo tá ruim hoje Mas esse dia tá ruim, velho Quando eu vi um perfil no Instagram Um brother meu Que me indicou Não tem um maluco lá nisso não Em Miami Que ele mora lá, brasileiro Mora lá 11 anos O cara falou pra mim O cara manda em Miami, né Fala Vamos contar a história Pra vai dormir, né Mas tamo aí, né Vamos testar Mandei um direct aí pro Zoug Tá aqui, né, pai? E aí Como é a história aí? Mano, eu não podia beber na rua Ele tava bebendo, velho Em Miami não pode beber, velho Quantos anos você tá aqui já? 11 anos Ele tava mais tímido aí nesse vídeo No vídeo recente ele tava mais pá Opa, beleza Só de boa Aí conhece todo mundo aí O cara aí Tá falando ou não tá? É Aí vamos pedir Uber aqui Pra não... A gente vai bebendo, né? Você vai bebendo Eu tô de boa Ele é um promoter, velho Eu acho que ele parou de trabalhar De promoter Ele não fez nenhum trabalho lá Ele montou um bar, inclusive Saiu o videozinho dele também Recente, né? É brasileiro que venceu na gringa Mano, cabelo feio aí Esgotava, velho Entramos no rolê Pena que a câmera não dá pra ver Ele é um restaurante Que a noite vira balada, velho Ele é uma pra caralho, mano Galera, os caras jogando fogo na mesa Mano, qualquer dose aí era 60 dólares, velho Imagina essas garrafas aí quanto como é É tipo 300, 400 dólares, velho Não tem as mães de gastar isso, velho Todo rolê que eu vou aí, irmão Eu não gasto nada Todo rolê aí que eu vou Eu não compro ali, velho Eu não curto Ó as lindas, velho Tem cara que eu assisto Eu não vou ver, né, velho É o cabelo, velho Eu perdido ali, né? E eu perdido ali Os caras tentando E mais lá O Brasil virou Olha lá Aí já começaram a me foder, velho Esses caras pediram uma garrafa aí De Grey Goose Olha os preços Acho que era 400 dólares, velho Ele já pediu uma garrafa, velho Falei nada Pra que isso? Olha lá Falei pra você, olha lá Pra que isso? Qual a necessidade disso? Em Miami ainda Olha lá Aí quer me foder, velho Olha lá Aí já cai a me foder E aí, fomos numa balada? Tem moral de outra? Olha lá Olha a minha voz já Transformando Isso era quarta-feira, eu acho Mas você tem moral aí? Tá stop, hein, velho Olha lá Olha o cabelo Mano Mano, eu sou muito trouxa quando eu vivo Não é nem pra falar que eu tô bebo Olha lá Os caras entram como? Só entra Quarta-feira em Miami Quarta-feira em Miami Mas a nossa É que eu não posso Você me bebe de bairro Aí eu me fodi já Mano, ele me deu três doses, irmão Três doses da gringo Com a brisa, tchau Ela é bonita, hein? Mano, eu tive vergonha de digitar esse vídeo porque eu não lembrava, olha o que é isso Mano Mano, eu sou muito trouxa, né? Mano do céu Tá bem louco, velho Três doses, velho Mano, três doses Mano, eu conheço o cara, olha como eu chego, velho Olha como ele tá andando Mano, eu tô bem Mano, eu tô bem Mano Mano, calma, sossego Tá bem, velho Olha a gringa ali, vamos chegar na gringa, ó Não, não, para, mano Eu vou quebrar tudo, tio Eu só ataquei, tipo, pra caralho Eu corto o maluco no meio, ó Ah, caralho Ela me olha, tipo Não, não Fugiu, 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 fugiu Cortei a brisa do cara, velho Eu só ataquei, tipo, velho Já são quatro, quase cinco horas da manhã, mano Cinco horas da manhã, velho Cinco horas da manhã, quarta-feira, velho Tá bom, acabou Não, tá bom, não Porra, você me deu três doses, eu tô lag pra caralho, velho Calma, mano Hoje é quarta-feira, hein Cara, minha cara é de criança, velho Não, eu nem fiz o que eu tava fazendo Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo Você vai começar a boi ou não? Mano, quarta-feira, onde eu tô? Tá bem acompanhado, não tá comigo ou não? Tá bem acompanhado, foda, foda Vamos ver se eu não tava inteiro Ah, vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Dei mão moral pra ele marcando o Insta aí Manda em Miami, velho, segue ele lá Vai no Instagram dele, comenta alguma coisa Vai lá no Instagram dele, comenta lá, Félix Tem um finalzinho que eu não lembro como eu cheguei no carro, velho Eu tava chegando de manhã, a hora que eu cheguei Ah, não, ainda tem... Mano, eu dei risada pra caralho no comentário Que eu tava mais louco que o cachorro revenenado em manhã, velho Não lembro de ter gravado essas bagulhas Mano, ele tava dando ideia na morenaça, velho Não aguentou não, mano O que é isso? O que é isso? Mano, nem sei como eu cheguei na casa, velho Uber, táxi... Entendi nada Apareci em casa, fui teletransportado pelo IT, velho Três doses, velho, onze horas da manhã Ó, ó como eu já transformo mais, velho Já tô normal, já Tava de camaro aí, pai Nossa, nós tem história pra contar, velho História pra contar Uma pena que eu não posso postar Tudo que eu faço que nós é louco Nós quebra tudo no back Caiu o camarão, pai? Camarazinho que eu curto os carros, velho Estranho, alguém deve ter pegado Mano, tem um mil comentário nesse vídeo, velho Mano, se vocês querem que eu reveja mais vídeos, reação, né, velho Tem alguns vídeos aí também, engraçado Tem o vídeo tirando eu da balada Tem os vídeos do Guru Ben Loco Eu não fiz o reaction, né Se você quer que eu faça mais vídeos assim, mano Fideriza no like aí Fideriza no comentário Tamo junto, fellas Tem o Toguro Tem o Toguro Mais louco do que um cachorro de mendigo perdido na rua Tomando aquelas barrigudinhas Fideriza no like, fellas Tamo junto Eu tava pensando, velho É foda que zoa muito a saúde, mano Mas aí, sei lá, rodar o mundo, velho Buscando o green card Primeiro que ia começar no Chile ali, mano Peru, Equador Depois, sei lá, mano Chechênia Rússia Eslováquia Deixa eu ficar mais velho Deixa eu ficar mais velho Parar de shape, pá E começar a ver Vamos botar o shape agora? Se não... Mas no final do ano dá, velho Depois da competição Vamos ver Tamo junto, Fideriza no like Tem Toguro Mais louco que um cachorro perdido na rua Em Miami envenenado por um tiro de B12 Que loucura Tamo junto, é nóis, laço Valeu, valeu